Subcomissão de Cultura, posse de vereadora e diligência da CPI da Poluição são os destaques de hoje do Câmara Expressa. A reunião da Subcomissão de Cultura deu resposta hoje às demandas apresentadas durante as três últimas audiências públicas. Os debates acabaram pautando os pedidos da classe artística. Detalhes desta reunião você acompanha no nosso portal e também no YouTube da Rede Câmara. A vereadora Noemi Nonato, do PL, tomou posse hoje aqui na Câmara Municipal, após o vereador Isaac Félix, do mesmo partido, ter se licenciado por 30 dias por motivos pessoais. E a CPI da Poluição realizou uma diligência nesta quinta-feira no Polo Petroquímico de Capuava, região de Mauá e Santo André, na Grande São Paulo. Horas mais tarde, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, os parlamentares realizaram uma reunião extraordinária, onde acabaram aprovando requerimentos voltados à área da saúde para os moradores que sofrem com as consequências do Polo Petroquímico. As informações do Câmara Expressa você também confere no portal e nas redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo. Até mais!